Tudo bem? Bom dia! Bem, aqui a palestra vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu pegar o trocador aqui. Eu faço uma palestra um pouco mais interativa para explicar o básico de como funciona essas palavras misteriosas chamadas Bitcoin, blockchain, descentralização e tudo mais. Quem é a palestra? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Digital, tenho um canal no YouTube específico de uma criptomoeda, adivinha qual? Dash. Só procurar lá no YouTube Dash Dinheiro Digital. O objetivo do canal é, claro, entrevistar as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo, aonde somente o ano passado eu viajei mais de 11 países e dei mais de 30 palestras relacionado a blockchain, entrevistando as principais personalidades envolvidas nisso desde sua criação, né? Uma delas lá em cima é o Roger Ver, conhecido como o Pit, com a Disney e outros mais. Então se inscreva no canal, pessoal, as informações estão lá, tem vídeo em inglês, tem vídeo em espanhol, tem vídeo em português, tudo com legenda para vocês entenderem um pouquinho como funciona isso. Mas o primeiro que eu quero explicar, nós temos que entender a diferença principal e básica entre riqueza, dinheiro e moeda, ok? Entendemos que riqueza é o seu tempo e liberdade como indivíduo, né? Se você não tem tempo ou liberdade, você não é uma pessoa rica. Dinheiro é uma ferramenta de troca do seu tempo e liberdade aonde você guarda esses valores para usar quando precisa. Você troca o seu tempo e você troca o seu trabalho, né? E você troca o dinheiro e quando você precisa gastar, né? Você usa esses valores para usar quando precisar. E moeda? O que é moeda? Essa é a parte onde você foi enganado a trocar tudo isso por um pedaço de papel com um valor coletivo ilusório. Interessante isso, né? Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Antes de mais nada, dá para voltar? Quem aqui tem para usar como exemplo? Quem aqui tem uma nota de 100 reais? Alguém tem uma nota de 100 reais aqui? De papel? Vem cá. Pronto, temos uma vítima lá. Ele levantou a mão assim, ó. Sobe aqui no palco aqui. Eu falei que a palestra é uma palestra interativa. Como é que é seu nome? Túlio, vem cá, Túlio. Sobe ele no palco. Pronto. Tem porção. A gente não tem seguro, mas valeu. Túlio, deixa eu ver a sua nota de 100 reais. Já era. Vamos lá. Uma nota de 100 reais, um pedaço de papel com muitas informações para você. Se eu falar para você que eu vou fazer essa nota desaparecer na sua frente, você acredita? Pronto. Perdeu. Vamos lá. Não conheço o Túlio, a gente também. Acabei de conhecer agora. Vamos lá. Você quer a sua nota de volta? E se eu falar que ela magicamente apareceu dentro da minha pasta ali, ó. Você acredita? Então vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Está aqui os seus 100 reais de volta. Muito obrigado pela participação. Pode descer e voltar para o seu lugar. Pode segurar aí. Não, segura. Vamos lá. Tem aí. 100 reais na mão. Por que você não quer essa nota? Ela não é a de punk sem tradisca. Ela não é a de punk sem tradisca. É verdadeira. Excelente resposta. Você é especialista? Qual o tipo de papel do 100 reais que você me deu? O tipo de papel. Tem que ir nesse cantinho aqui pra mim, ó. Qual que é o tipo de papel das notas de 100 reais que você me deu? Você sabe qual é o tipo de papel? Não. Não sabe. É igual a isso daí. Quem é você pra provar que o papel é diferente? Né? Qual o tipo de tinta usada na nota de 100 reais? Você sabe qual é o tipo de tinta? Não. Não sabe. Mas usa ela todo dia. Essa daí é a mesma tinta. Eu garanto. Qual o tipo da marca da água que está na nota de 100 reais? Você sabe qual é a marca da água? Não. Não sabe nada, hein? Fica tranquilo. Eles também não sabem, mas com você que está aqui em cima, eles estão tranquilos. Você que está aí, pouco tenso. Qual a numeração da nota de 100 reais que você me deu? Você vê que não sei. Também não sabe. Esse cara não sabe nada. São fatores que todo mundo usa, mas ninguém presta atenção na numeração. Essa é a nota que você me deu. É igualzinha. Não tem diferença nenhuma. Qual a assinatura e de quem é a assinatura que está na nota de 100 reais? Tá olhando? Também não sabe. Próxima. Quem é a moça pomposa que está aqui na nota de 100 reais? Mostra para todo mundo lá. Alguém sabe quem é essa moça? Quem? É a efígie, né? É a efígie simbólica. Para quem não sabe, ela é baseada num quadro de um pintor francês chamado Eugente Lacroix, que é a mulher liderando o povo em direção à democracia. Olha aí, ó. Todo mundo tem isso daí no bolso e ninguém sabia. Esse é o dinheiro que vocês usam. Qual é o animalzinho de estimação que está atrás da nota? Qual que é? Nem o nome do peixe o cara não sabe. É um peixe. É um peixe. Mandou bem. Então, vamos lá. Esse é o que nós usamos hoje para nos comunicar com as pessoas todos os dias. Um pedaço de papel que ele não sabe nada. Nem vocês aqui. Nem eu. Eu sempre tive que estudar para dar palestra. Até então eu também não sabia. Fica tranquilo. Tá ok? Então, esse é o que nós usamos. Muito obrigado. Pode sentar. Você quer ser reais de volta? Tá aqui, ó, na mão. Só um pedaço de papel, pessoal. Não se esqueçam disso. Todo o dinheiro que você tem no bolso é só um pedaço de papel. Isso é uma forma de dinheiro usada, no princípio, como troca de uso entre conchas, marfim e rochas, pela sua utilidade e escassez. Isso aqui é um pouquinho da história do dinheiro. Nós já tivemos a fase do dinheiro dos metais. Ouro, prata, bronze e cobre. Isso também já foi uma fase do dinheiro durante muitos anos em várias regiões. Isso aqui é por cima, tá, pessoal? É muito mais complicado que isso. Só para vocês entenderem um pouquinho da história da evolução do dinheiro. Nós temos aqui o famoso dinheirinho de papel, né, que começou com os recibos que os bancos entregavam para as pessoas, garantindo que aquele papel valia o ouro que estava depositado, que já não é mais assim. Hoje o dinheiro é só um papel. Então, nós temos o cheque, é uma forma de dinheiro. Como funciona o cheque? Ele precisa da sua assinatura para garantir. O banco garante que aquele pedaço de papel vale dinheiro quando você assina ele. Você precisa da sua assinatura. Temos o dinheiro de plástico, né, que nós já usamos há muito tempo. O famoso dinheiro digital. Porque nada mais nada é menos você só ver o número na tela do computador. Lembra no comecinho? Não, ninguém lembra porque faz sempre. 1950, 60, quando o Diners Club introduziu o cartão de crédito, ninguém queria usar. Os caras falam, pô, vou usar um pedaço de plástico para pagar as coisas? Você está ficando louco. Hoje ninguém diria o cartão de crédito. Nós temos o dinheiro virtual. Nós temos que saber o nome das palavras corretas para não confundir. O dinheiro virtual é aquele dinheirinho do videogame que o Mario usa, quem está no Sonic, que é aquele dinheirinho que você não consegue tirar ele do videogame. Ele está em um ambiente fechado, você não consegue pagar nada com ele. É o dinheiro virtual. Ele mora no ecossistema fechado. Nós estamos falando aqui sobre as criptomoedas. Essa é a palavra correta. Não é dinheiro virtual, não é digital, não é dinheiro de internet. É uma criptomoeda. Vamos ler a definição correta aqui. Uma criptomoeda é um tipo de moeda digital descentralizada. É um meio de troca que se utiliza da tecnologia blockchain e da criptografia. Por isso a palavra cripto. Para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. Essa é a definição correta de uma criptomoeda. Ela muda um pouco a concepção de como nós pensamos e entendemos o dinheiro. Hoje, para o dólar, euro e real, você precisa ter a junção de 100 centavos para ter uma unidade. Certo? A cada 100 centavos é um real. A cada 100 centavos é um dólar. No Bitcoin, no Dash de digital, ele funciona com 100 milhões de centavos. Isso que chama fugibilidade. Para vocês entenderem, um Bitcoin ou um Dash, ele é fracionado em 100 milhões de centavos. Isso possibilita micropagamentos e uma acessibilidade muito maior para vários tipos de transações. Você não precisa comprar hoje um Bitcoin ou um Dash. Você pode comprar 5 milhões de Satoshis. Você pode comprar 35 milhões de centavos dessa moeda. O Bitcoin é 8 mil dólares hoje. Está caro. Está caro já. Está ok? Então, isso a gente tem que mudar um pouco a forma como nós pensamos em relação ao dinheiro. O Bitcoin já começa nessa mudança. Deu para entender? Legal? Um pouquinho como é que funciona? Próximo, então. Esse aqui é o Satoshi Nakamoto de mentirinha. Esse cara aqui tem o Hazard, tem o mesmo nome do cara que criou o Bitcoin e ninguém sabe quem é. Então, esse cara ficou super famoso. Mas vamos lá. Eu preciso aqui agora de 5 pessoas aqui em cima do palco. Fica tranquilo que não vai ter que pagar 100 reais. Vamos lá. Levanta uma boquinha. Pode vir. Vem cá você e você também. Vem aqui em cima. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é uma rede descentralizada e uma rede descentralizada. Antes da gente começar, tem um, dois, mais três. Três pessoas. Vem cá. Pode vir. Fica com problema não, pessoal. É assim que a gente aprende. Vamos lá. Pode ficar nesse cantinho aí, todo mundo. Enfila. Ombro com ombro. Sentido. Isso. Que nem exército aqui. Quem aqui... Vamos fazer uma análise para saber o quanto vocês sabem sobre criptomoedas. De 0 a 10. Vamos começar. Vamos começar assim. Levanta a mão se você não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Levanta a mão. Não fica com vergonha não. Absolutamente nada de Bitcoin. Legal. Se você sabe um pouquinho de Bitcoin, já ouviu falar. Levanta a mão. Se você já fez uma transação com uma carteira, já baixou uma carteira, já comprou e deu Bitcoin. Levanta a mão. Se você é um satoshi Nakamoto e sabe tudo de criptomoedas. Levanta a mão. Ninguém? Legal, então. Vamos lá. Agora sei a minha palestra exatamente para esse público. O pessoal que está começando a entender melhor. Então, qual que é a concepção de uma rede centralizada? Vou pedir para você... Cadê minha pastinha? Vem cá. Vamos lá. Vou pegar para vocês. Pega o barbante aqui. Cada um pega o barbante. Só um barbante e passa. Na verdade, segura você todos aqui. Vem cá. Segura você todos. Fica aí no meio. Isso. Eu vou pedir para você sentar aqui no cantinho. Porf. Ai, ai, ai. Vem cá. Senta no porf. O que é uma rede centralizada? Todo mundo aqui, pega uma ponta do barbante. Pega uma ponta do barbante. Vou dar um exemplo para vocês do que é uma rede centralizada. Está ok, pessoal? Nós temos... Como é que é o seu nome? Anda. Vamos lá, Anda. Você vai ser a nossa voluntária ou vítima. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de rede centralizada. Vem cá um pouquinho mais para frente. Não, mas fica sentada lá ainda. O que a Ana faz? A Ana é o centro. Está ok, pessoal? Toda informação para passar dele para ele tem que passar pelo ponto central. Isso é uma rede centralizada. Se a Ana para de funcionar, o que acontece? A informação vai passar dele para ela para ele? Não. É aquela famosa história, né? Você vai pagar qualquer coisa na lotérica, ou no banco, ou nas casas dos bairros, seja que a Ana para de funcionar. Você vai querer a resposta. Ai, moço, não dá. Caiu o sistema. O Collar. O Collar. Ele é o maior exemplo de rede centralizada do mundo. Ele teve o poder centralizado de confiscar o dinheiro da população de dentro da conta, a poupança deles. Vou perguntar para o senhor aqui, se o senhor tem idade para ser meu pai, quanto você perdeu na fase do Collar? Uma casa. E o senhor? Um carro. Que boas, hein? Que merda. Isso é um poder centralizado. Um presidente tem o poder de controlar todas as contas bancárias junto com seus amiguinhos e os bancos. Eles não perderam nada. Só que ele perdeu foi os dois, seis, dois aí. Meu pai também. Ele teve o poder centralizado de confiscar o dinheiro fruto do seu trabalho que você vendeu. Quanto você trabalhou para comprar uma casa? Foda, não é? Mas é verdade. Não é brincadeira. A galera mais nova aqui, de 20 para cima ou 20 para baixo, não sabe disso. Você trabalha 14 anos para esse cara chegar e confiscar o dinheiro e falar, o governo vai pegar isso, vamos pagar as dívidas do governo e o governo vai te pagar 18 meses em suaves prestações a perder de vista. Isso aconteceu no Brasil. E esse cara ainda é senador, deputado de Estado que ele é hoje. Isso que é o pior. Então, isso é o exemplo de uma rede centralizada. Ele tem o poder de controlar. O que é uma rede descentralizada? Vamos lá. É que não tem... Aqui eu estou no pote aqui, vai ser difícil. O que tem que é isso? Nós teremos que passar... Deu nó aqui em tudo aqui. Vamos lá. Tenta separar esse barbante. Vai lá, você vai ficar no meio ainda. Senta aí. Então, segura você com essa mão. Passa para cá você. Dá esse nó aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Segura aqui. Isso. Segura você aqui também. Isso. Segura também. Isso. Abre bastante. Abre bastante. Você está fora do nó aqui, brother. Você segura essa fita aqui. Fica parado aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica atrás da minha daqui. Pronto. Segura aqui você. Segura aqui você. Você segura essa daqui. Vamos fazer uma teia de aranha aqui. Né? Chega mais perto aqui. Não foge não, brother. Está com medo? Vem cá mais pertinho. Ou seja, nesse embaralhado todo, o que acontece? Todas têm a informação... Passa isso aqui para cá. Não, só uma emoção. Só uma mão. Ou seja, se a ANA cai o sistema numa rede descentralizada, A informação vai deixar de passar para as outras pessoas? Para os outros computadores? Não, porque a informação ainda passa dele, para ele, para ela. Agora imagina isso numa escala de milhões de computadores. Isso é uma rede descentralizada que é impossível hoje você derrubar o Bitcoin, o Dash, o Digital, o Ethereum. Porque a informação não está centralizada. Você teria que desligar todos os computadores ou a internet. Ou a eletricidade do país. Pode levar o barbante, pode descer. Obrigado a todos. É só um exemplozinho para vocês verem como funciona a diferença de uma rede centralizada e descentralizada. Eu falo bastante, viu? Vamos lá. Estão entendendo até agora? Vamos lá, então. Uma rede descentralizada, você consegue processar as informações aonde político, governo ou banco nenhum consegue meter o pedelho no seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, da venda do seu tempo. O que o Bitcoin trouxe? Ele conseguiu solucionar um problema muito simples, que é o copiar e colar. É muito fácil você copiar e colar um arquivo de música, um documento do Word, um PDF. Se eu tiro uma foto no meu celular hoje, no mundo digital, e eu te mando a foto, eu tenho a foto e você tem a foto. Esse arquivo não vale nada. Pensando dessa forma, o Bitcoin, o que ele faz? Você, eu tenho o Bitcoin. Se eu mando o Bitcoin do meu celular para o seu celular, eu já não tenho mais dele no mundo digital. Só isso. Só isso de uma forma simples. O blockchain é muito mais complicado do que isso, ok? Mas se eu tenho esse arquivo digital e eu mando ele para alguém, eu já não tenho mais ele em uma rede descentralizada. Tá ok? Uma forma simples para você entender. O blockchain, como funciona o blockchain? Vamos fazer aqui mais um exemplo aqui. Vem cá, os meus cinco, mais cinco voluntários aqui. Quem quer ter mais cinco voluntários? Só aí aqui, pessoal. Fica com o Bernanel. Vamos lá, só bem. Não paga nada, mas também não ganha nada. Deixa eu pegar aqui. Um, dois, três. Vamos lá. Você vai ser o nosso primeiro bloco. Fica lá na frente. Vem cá, mais três pessoas. Só aí aqui, pessoal. Mostra para todo mundo como funciona esse blockchain. Posso pegar para você. Vem cá. Vem cá. Sobe aqui você também. Fica com vergonha, não. Isso. Pode ficar aqui desse lado aqui. Três. Um, dois, três. 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 Quatro. Qualquer. Cinco. Pronto. Vem cá. Bom, pessoal. Como é que funciona o primeiro bloco? Todos vocês aqui viram o papel para lá? Só fica você mostrando. O primeiro bloco para explicar a tecnologia da blockchain. A informação está aqui. O azul é uma informação. Tá ok? Quando o segundo bloco é construído, olha o segundo bloco aqui. Ele tem a informação nova, porém contendo a informação anterior. Terceiro bloco. Informação nova do bloco anterior e do outro próximo bloco. Tem mais informação. Tá aqui a cabeça para baixo esse bloco aqui. Foi mal feito. Pronto. Então, tem uma cor nova com mais informações. Porém, todas essas informações desse bloco novo contém toda a corrente de blocos. É só isso que o blockchain é. É uma corrente de tempo de informação guardada. Último bloco. Vamos lá. Pronto. Estão todas as informações. Estou ficando sem ar aqui. Eu falei que foram bastante. Então, todas as informações estão aqui guardadas. Tá ok? De um jeito que, se alguém tentar alterar isso, se eu quiser colocar aqui um papel colorido com uma cor que não tem, não vai ser válido. Porque é possível verificar todo o histórico. E quem que tem esse histórico? Todos os computadores da rede descentralizada. Se a Ana é derrubada porque ela tem o histórico aqui, todas as outras pessoas também contém uma cópia desse histórico do blockchain. Por isso que é muito difícil você derrubar o blockchain. Pode sentar lá, pessoal. Obrigado. Deixa meu papelzinho aqui. É o que eu preciso para a palestra de amanhã. Ok? Vamos lá, então. O que tem dentro do blockchain? Toda essa cadeia, essa sequência de cores, é uma acumulação de informação distribuída em vários computadores, conversando entre si todo o tempo, falando, continuo com essa informação, você também tem, somos amigos. Exemplo de blockchain. Todo bloco, ele é marcado com hora, dia e ano. Ok? Ele tem a data e não tem como mudar isso. E você pode seguir essa sequência do tempo. Tanto é que alguns e-mails desde o começo, o Satoshi Nakamoto não chamava de blockchain. Blockchain foi uma palavra da mídia. Ele chamava isso de time chain, corrente do tempo. Onde você tem toda a informação criptografada, selada ali com o cadeado, com um pouquinho de exemplo, criptografada e com data. Que é impossível você, na internet hoje, modificar a data dentro desse campo de dados. Prova de trabalho, vamos lá então. Prova de trabalho pra vocês entenderem um pouquinho o que é mineração. Preciso de mais três pessoas aqui, vem cá. Salve aqui, pessoal. Mais três pessoas pra mim explicar pra vocês o que é uma prova de trabalho. Fica conversando, vem cá vocês três, pronto, vocês três daqui, levanta aí, vem cá, pronto. Vocês estão pertinho, vamos chegar mais rápido. Prova de trabalho nada mais é do que uma corrida entre os computadores pra ver quem chega no resultado primeiro. Quem chegar nesse resultado primeiro, pode ficar aí nesse quietinho. Na verdade, fica aqui, ó, desse lado aqui. Quem chega nesse resultado primeiro, ganha uma recompensa, que é a criptomoeda. Então, vai ficar um do lado do outro aí. Você vai ser... Pode ficar aqui, isso. Eu vou minerar. Vai minerar, vocês vão minerar. Isso aqui é o processo de mineração de uma forma simples pra vocês entenderem, tá ok? O que que tá acontecendo aí? Ou vai cair? Opa, peguei, pronto. E tem mais uma aqui também. Pronto. Vamos lá. Daqui a pouco vai cair tudo mesmo. Então, você é a famosa CPU. CPU é o computador que você tem na sua casa. Ou laptop, desktop. Você é a GPU, que são aquelas placas de vídeo superpoderosas, né, pra rodar gráficos que você pode usar pra calcular transações do blockchain. E você é a Ziki, que são os computadores específicos pra mineração. Você corre, que nem tá ali em cima, olha, passo de formiga. Sabe dar passo de formiga? Dá passo de formiga assim, ó. Isso aqui é passo de formiga, ó. Beleza. A CPU corre como formiga. Desculpa. Você vai dar o passo de caragueiro. Sabe como é que o caragueiro dá passo? Caragueiro dá passo assim, ó. Isso aqui é uma corrida de verdade. E você é a Ziki que dá passo de girafa. Dá um passo de girafa aí. Aê. Dá esses passos devagar com calma pra não derrubar todos os cocos aqui. Vai, fica lá atrás, dá. Quem vocês acham que vão chegar primeiro? Vocês são a rede. Todo mundo dá a mão aí. Todo mundo dá a mão. Dá a mão e fica... Vocês estão na parte da rede, vai ficar tudo assim, ó. Ramam, 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 ramam. Vocês estão observando a mineração acontecendo. Vamos lá. 3, 2, 1, corre. Quem vocês acham que vão chegar primeiro? A Ziki chegou primeiro, tá ok? Quando ela chega primeiro, ela tem que falar assim pra rede. Cheguei. Se todos vocês concordarem que ela chegou primeiro, a rede descentralizada, com a copa da informação e de tudo. Se vocês concordarem que ela chegou primeiro, ela ganha uma recompensa. Que é uma criptomoeda. Isso é mineração. Deu pra entender? Obrigado, pode sentar. Não pagou nada, mas também não ganhou nada. Bom, isso aqui eu vou usar tudo na palestra da manhã também de novo. Dá pra entender como é que funciona uma mineração? Isso é a parte básica, tá pessoal? É bem mais complicada do que isso. Vamos lá. Mineração nada mais é do quê? Os computadores estão resolvendo cálculos e processando informações muito rapidamente. Quando você obter um resultado, você fala pra rede, cheguei, tá aqui o resultado. Se a rede concordar, você recebe uma recompensa, que é uma criptomoeda nova. É assim que você cria uma criptomoeda. Como é que a gente cria o dinheiro hoje? Crie de papel. Imprime. O governo vai lá e impõe ele quantos eles quiserem. Tá ok? Conforme ele chega e anuncia que chegou, a rede concorda que aquele computador específico ganhou a corrida, ele vai gerar um bloco, colocar as informações novas e ao mesmo tempo a informação que ele tem numa moeda nova. Deu pra entender? Concepção básica de mineração. Isso aqui é um pouquinho mais complexo do que é um blockchain, aonde você tem a informação do bloco 51, o bloco 52, você tem a informação do bloco 51, o bloco 53 e assim por diante. Quanto mais lá atrás é o bloco, mais seguro é, porque mais computadores tem uma cópia desde o comecinho da mineração. Qual que é a minha água? Eu já perdi minha água. Vamos lá, pessoal. Por que que é? Esse gráfico aqui, ele ilustra bem. Por que que é quase impossível ou é impraticável você criar um bloco novo? Um computador, no caso do bloco 74, laranjinha. Se o computador maravilhoso tentar enganar a rede inteira, ele tem que gerar todos os blocos na frente dele muito mais rápido do que o guindaste colocar o bloco novo que é o amarelo. Pra isso acontecer, hoje os cálculos são cerca de 3 bilhões de dólares em eletricidade e poder computacional pra você falsificar um bitcoin. Quanto custa um bitcoin? 8 mil. Vale a pena falsificar um bitcoin? Não vale. E quanto maior o preço dele, maior a dificuldade da corrida, mais difícil fica enganar o sistema. Então, eu entendo um pouco como é genial esse sistema? Legal, né? O que que você pode colocar de informação dentro do bloco? Pode colocar dinheiro, propriedade, voto, dentro do blockchain, você pode criar um sistema de votação que é impossível deletar. Você pode colocar contrato de casa, pode colocar... Como é que chama lá? De carro? O documento do carro? Oi? IPVA? Não, IPVA não. O documento do carro? O documento do carro? O NIT. O CNH, o NIT, você pode colocar todas as informações, pode colocar o preço da gasolina, você pode colocar dinheiro, tudo dentro do blockchain. As possibilidades são infinitas. Tá ok? Então, essa é a explicação básica do que que é. Deu pra entender? Legal? Como é que funciona pro pessoal que não sabia nada, agora já sabe porquê. Você pode explicar pro pessoal, em casa, o que é uma mineração. Qual é a corrida de uma formiga com carangueira, pra imaginar, esse cara vai falar porque esse cara é louco. Tá ok? Então, pro Dash Dinheiro Digital, que é uma moeda cópia do Bitcoin, que ela surgiu em 2014, é onde eu tenho um canal específico, eles mudaram algumas coisas. Antes de mais nada, se vocês forem aqui no aplicativo, no site ed.app, que é uma carteira recomendada pelo pessoal do Dash Dinheiro Digital, pelos desenvolvedores, quem abaixar esse aplicativo e me mostrar depois, eles me deram um Dash pra distribuir aqui, eu vou estar dando 10 reais em Dash Dinheiro Digital, pra quem me mostrar, quer bater esse aplicativo, eu mando direto na sua carteira, tá ok? Então, pode começar a baixar agora, eu vou estar aqui o dia inteiro no estúdio gravando a palestra, só vir falar comigo, eu vou te dar 10 reais em Dash Dinheiro Digital, pra você gastar, guardar, fazer o que quiser, somente nessa carteira. Vamos lá então, diferença do Dash pro Bitcoin. No Bitcoin, o minerador, ele fica com 100% da moeda. Aquele computador que ganha a prova de trabalho, fala, cheguei, ele ganha a moeda. O Dash mudou um pouco isso. Ele mudou um pouco em três camadas. Ou seja, o minerador vai ficar somente com 45% da moeda, os nós, os nodes, aqueles pessoal que processam as informações, que eu trouxe aqui em cima, eles vão ficar com 45% da nova moeda e 10% vai pra tesouraria, que é onde eu entro nessa. O algoritmo de mineração do Dash é diferente, chamado X11, complica um pouco mais, não vou entrar nesse detalhe, porém, o minerador, ele é responsável pela prova de trabalho, construção do bloco e criptografar os dados. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona isso. Já na parte dos masternodes, que são os nós, os nós mestres, que estão rodando as informações, eles também ficam com 45% da nova moeda. Tá ok? O que o masternode faz? Ele é um servidor que processa as informações de um servidor pra outro, validando as transações pra que não haja uma fraude. Ele é responsável pelo envio direto, transações instantâneas e transações privadas. Pra ser um masternode, você não precisa de energia em larga escala. Pra ser um minerador, você precisa de muita energia. Tá ok? Pra ser um masternode, não precisa de muita energia. E quanto custa pra ser um masternode? Hoje, você tem que ter mil moedas. Se você tem mil moedas em uma carteira, é como se você tivesse um dinheiro no banco e você vai receber dividendos. Então, se você tem mil moedas em uma carteira no Dash, a rede te paga pra você ter um nó e ajudar a validar as transações e você ganha cerca de seis Dashs por mês. Tá ok? Eu tenho explicação mais complicada disso no meu canal. Recomendo vocês entrarem lá, depois dá uma olhadinha. Mas não se esqueçam de baixar a carteira pra quem quiser receber 10 reais depois, cortesia da carteira Edge. Esse aqui é um gráfico mostrando o número de masternodes crescendo, provando que a rede é uma rede descentralizada. E os masternodes protegem o blockchain dos ataques na rede, da mesma forma que uma linha tradicional de algoritmo. Ou seja, quanto mais nós tiver, mais difícil fica pra derrubar a rede. Porque você tem mais computadores pra atacar e aí derrubar e tentar manipular o sistema. Ok? Deixa eu passar aqui. Então, o que o masternode faz? Ele é responsável pelo envio privado, aonde você manda a transação, você não sabe de quem recebeu e pra onde vai, não tem como rastrear. Pelo envio instantâneo, aonde a confirmação no Dash é em um segundo, em outras criptomoedas são cerca de minutos. No Dash você consegue arrumar essa confirmação em um segundo e custa cerca de um centavo pra você pagar de transação hoje no Dash digital. Muito mais barato que o Bitcoin, que tá cerca de 2 a 3 dólares. Como que funciona? Vou dar esse exemplo aqui do Big Mac. Não é porque é do Dash que você tem que comprar um masternode. Se você vai no McDonald's e compra um Big Mac, você pode comer o Big Mac e dar pra alguém. Porém, isso não te dá o direito de ter uma voz ativa dentro da rede e ter a seguir o rumo do McDonald's. Fica lá e fala, comprei um Big Mac, não gostei do molho, muda isso. Porém, se você é um investidor do McDonald's e você tem lá 10 milhões de dólares em ações do McDonald's, você tem uma voz ativa, você tem o poder de voto dentro da empresa pra decidir o rumo da empresa. O Dash funciona mais ou menos assim. Você pode comprar um Dash, 10 Dash, 5 Dash, porém isso não te dá o direito de decidir o rumo da rede. Porém, se você tem mil Dash e é um masternode, você sim tem o direito de votar pra ver aonde a rede entra. O masternode compartilhado, você pode ter a parte de divisão de lucros. E existe um site hoje que tem mais de 850 moedas que copiaram esse sistema do Dash, de masternode. Porque é um sistema muito inovador. O Dash foi o primeiro, que tem mais de 850 cópias. O Dash muda um pouco a relação de trabalho, porque hoje eu sou pago em Dash há um ano e meio. Porque eu vivo de criptomoedas. Eu sou pago por uma rede de computadores. Quem é meu chefe? Eu tenho que ter o canal no YouTube do Colestra. E depois eu vou na rede e falo, olha, preciso de mais fundos pra continuar fazendo meu trabalho. A rede vai e vota. Quem são os masternodes vão votar. Sim ou não, vamos continuar pagando esse careca pra fazer o canal dele no YouTube. Eu entro nessa parte dos 10%, que é a tesouraria da Dash. 10% de todas as moedas criadas, elas ficam no blockchain. Qualquer pessoa pode entrar lá e pedir fundos pra rede. Fala, quero fundos pra pagar isso, fazer um projeto, aquilo. Contando que esse projeto traga valor pra rede. Não é só pegar o dinheiro e gastar. Você tem que trazer um projeto que traga valor pra rede. Como no meu canal, eu falei pra eles, olha, vou criar um canal específico no YouTube em português pra divulgar o Dash no Brasil. Minha proposta foi pra aprovação. Em um mês os masternodes votam sim ou não, vamos pagar esse cara. Por quê? Porque eles são os acionistas majoritários da rede e tem o poder de voto. Nesse site aqui, o dashcentral.org, você tem todas as informações das propostas. É mais ou menos assim. Propostas aprovadas, as que estão em verde, as em vermelho, o pessoal estão votando. E tem proposta, o pessoal pediu um milhão e meio de dólares. E foi aprovado pra fazer vários projetos pelo mundo. O Dash vai ao contrário de um ICO. Enquanto o ICO, você tá procurando, pedindo dinheiro pra financiar o seu projeto, o Dash tem dinheiro pra financiar o seu projeto. Porém, muito importante. Somente que o seu projeto tem que trazer valor pra rede. A Dash não é uma instituição de caridade que tá dando dinheiro pras pessoas. Um exemplo disso foi nesse evento que eu fui na São Francisco. Nós estávamos ali no cantinho, né, no booth da Dash. Os outros 95 estantes, eram todos ICOs pedindo dinheiro. Esse mês, que foi em novembro de 2017, a Dash fechou o mês com quase 2 milhões de dólares que ninguém pediu pra ser usado. E automaticamente foi destruído. Eu tenho um vídeo também explicando como funciona o poder dos 10%. Toda essa parte do ICO. Mas deixa eu mostrar pra vocês o poder dos 10% e o que esses 10% do mundo hoje está financiando pra divulgar as criptomoedas. Temos comunidade na Argentina, onde as pessoas estão organizando encontros, meetups, como baixar carteira, como fazer o backup de uma forma segura. Temos comunidade na África. Hoje a África é uma das comunidades mais crescentes de Dash dinheiro digital, envolvendo a Nigéria, Nairobi, Quênia e Gana. Muitos encontros, tudo isso financiado pela tesouraria. É bem interessante isso. Eu sempre mostro as fotos, eu tenho um jornal diário no meu canal que eu mostro certinho tudo o que está acontecendo entre as comunidades. Comunidade na Tailândia. Hoje a Tailândia tem mais de 50 negócios que aceitam Dash. Isso quando é só um mês. Comunidades na Alemanha, Suíça e Inglaterra. Comunidade aqui da Suíça e de Liechtenstein também. E o principal, várias integrações e parcerias que a Dash tem dinheiro pra pagar ou financiar devido a esses 10% aonde a rede decide onde vai gastar o dinheiro. E não uma pessoa, não é um poder centralizado. Quem são esses computadores pelo mundo? Quem são os donos? Eu não sei. Porém, eles entram no meu canal, veem que eu estou fazendo um bom trabalho e continuam votando nas minhas propostas, sim ou não. Ok? Tem um site específico que você pode encontrar aonde você gasta em Dash. E hoje o Dash tem mais de 5 mil estabelecimentos no mundo. Eu fui pra Venezuela, ano passado, gravei um documentário. A Venezuela é o país número um no mundo hoje que aceita Dash de dinheiro digital. Tem mais de 3 mil negócios. E no documentário, saí dos Estados Unidos, fui pra Venezuela, paguei passagem de avião, café da manhã, almoço e janta, durante 7 dias, táxi, presentinho, tudo com o Dash de dinheiro digital. Só procurar no YouTube, lá no meu canal. Chama Venezuela e a Replosão das Criptomoedas. Fui pra Colômbia no começo do ano, aonde hoje a Colômbia tem 2 milhões de venezuelanos refugiados, trabalhando na Colômbia e enviando dinheiro de volta pra Venezuela usando o Dash. Pela facilidade. A comunidade da Colômbia hoje tem mais de 700 negócios que aceitam o Dash, mais todo o programa de envio de dinheiro estrangeiro. E no Brasil, a adoção é mais pra Masternodes e pras Exchanges. Esse aqui é o documentário da Venezuela da Replosão das Criptomoedas. Está em português. Veja lá no canal, pessoal. Vale a pena. E aqui algumas fotos que eu tenho de quando eu estava lá. Quanto de dinheiro você precisa de papel, pra comprar um rolo de papel higiênico. Que por razões de utilidade e quantidade de papel, a montanha da direita tem mais utilidade pra você limpar as suas necessidades do que a da esquerda. É tudo papel. Isso é o que se transformou no dinheiro hoje. Um dólar. Esse aqui é no posto de gasolina que eu dei um dólar pra pagar a gasolina e ela me devolveu tudo saindo de troco. É uma montanha. Eu tenho esse dinheiro até hoje em casa guardado. Eu sempre trago um pessoal de presente pra lá e pra cá. Tem só mais um pouquinho agora. Vários negócios da Venezuela que aceitam 10 dias digital, uma loja de eletrodomésticos e tudo mais. Já acabou meu tempo, tem que sair correndo daqui. Mas eu vou deixar pra vocês também o documentário da Colômbia, onde eles têm todas as integrações dos venezuelanos que estão em vários lugares mandando dinheiro de volta pra Venezuela. e a Venezuela hoje está passando por uma crise péssima, né? Que vocês podem acompanhar no documentário onde mais de 4 milhões de pessoas saíram da Venezuela pela desorganização do governo de imprimir dinheiro. Nós já passamos aqui, nós somos especialistas. Quanto dinheiro você já teve de... O senhor sabe dar o nome de todos os dinheiros do Brasil? Não lembra mais, né? Isso aqui são vários lugares na Venezuela aceitando 10. O que você quer falar? Deixa eu passar aqui mais rapidinho. Aqui, eu tenho aqui, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor, real e bitcoin. Nós brasileiros somos especialistas nessa manipulação. Eu falo pessoal, já tivemos tantas pessoas, tantas nós, o senhor lembra de todas essas, né? Dessas notinhas de papel aqui? Que no Brasil nós já não temos mais heróis. Acabou os heróis. A gente tem que usar os animais de estimação pra isso. Nós já perdemos a identidade soberana do país em se identificar com o herói da nação. Não tem mais. A gente tem que acreditar no peixinho, no papagaio ali, na tartaruga e tudo mais. Tá ok, pessoal? Isso que eu queria deixar na minha transidade, na minha palestra aqui. Baixem a carteira ED, do aplicativo ed.web. Instalem. Quem vier falar comigo, mostrar a carteira, eu vou mandar 10 reais pra vocês, tá ok? Mais uma vez, não se esqueçam de seguir o nosso canal, best dinheiro digital no YouTube. Eu sou o Rodrigo, tchau.